Hi people, bom dia, tudo bem? Agora eu já posso falar onde eu tô. Eu tô em Porto de Galinhas, aqui no Nanai Resort Hotel, que é o máximo, gente, é o máximo. Conforme eu for passeando por dentro dele, eu vou postando, mostrando lugares especialíssimos, de uma arquitetura incrível, tanto humana quanto divina, porque o lugar geograficamente é o máximo. E humanamente também, porque a arquitetura é muito legal, de muito bom gosto. Então é aqui que eu tô, em Pernambuco, só que em Porto de Galinhas. E quem acertou, quem acertou, quem acertou? Alguém falou uma coisa que eu adorei, que eu vou deixar o meu morena palmito, que eu vou me bronzear. Tomara que eu deixe de ser morena palmito e vire uma moreninha, né? Assim, embora lourinha japonesa, que eu vire uma moreninha. Então, é isso, já revelei onde é que eu tô e daqui a pouco eu faço um outro vídeo mostrando as coisas do lugar, tá bom? Beijão pra vocês!